Eu tô muito nervosa, porque eu tô prestes a fazer uma coisa que vai deixar dar-se pé da vida. Eu tô com um sentimento de culpa. Eu tô praticamente cutucando a onça com vara curta, mas eu faço isso porque é o melhor pra ela. Eu vou me arriscar. E espero muito não me arrepender. Oi, Stacy. Oi, Tom. Trouxe flores. Não precisava disso. Não, não foi nada. Há alguns meses, a Darcy bloqueou o Tom. Ele escreveu uma carta, mas a gente rasgou. A gente nem leu. Ela não falou com ele desde então. Mas o Tom entrou em contato comigo e eu só vim dizer pra ele parar com isso. Porque eu não quero ele de volta na vida dela. Sobre o que queria conversar? Eu queria me desculpar com a Darcy. Entendi. Queria que dissesse a ela que eu sinto muito. Era só isso. Mais nada. Eu tentei em muitos momentos acertar as coisas com a Darcy, mas ela me bloqueou. Não me deu a oportunidade de dizer o que eu queria. A Stacy tá mais disposta a ouvir, eu acho. Então eu espero conseguir dizer o que eu quero dizer. Eu, eu, eu fiquei chateada com a forma que vocês terminaram. Sabe? Eu sinto que, que eu preciso te falar que eu não quero que vocês se falem mais. Eu sinto que não tem razão pra você tentar falar com ela. Olha, eu sou... Deixa ela seguir a vida, deixa ela ficar em paz. E falar que ela tava gorda, ou sei lá, não é, não é legal, tá? Honestamente, eu preciso falar com você. É que eu não sei como dizer, então... O quê? Não me diz que você tá grávida. Não. Eu só quero tirar isso dos meus ombros. Antes de irmos pra ConectiCut, porque... Você tem que falar, fala, ué. Eu não sabia se você ia ficar chateada comigo ou brava, porque eu nunca fiz nada assim antes e... Me encontrei com o Tom. Por quê? Ele entrou em contato comigo, porque eu sei que ele tem tentado entrar em contato com você. E eu fui dizer pra ele parar de falar com você, que você queria seguir com a sua vida. E que já superou. Aí nós sentamos e ele começou a explicar o quanto estava arrependido. E eu mencionei sobre o último encontro de vocês e... Que ele não devia ter falado com você do jeito que falou e não foi legal. E ele admitiu que tava errado. E ele se sentiu mal. Eu não acredito que ela se encontrou com o Tom. Eu não entendo porque ela faria algo assim comigo. É como se ela estivesse tentando minimizar o fato de que eu tô feliz e encontrei um cara legal. Mas depois ele começou a falar. A Darcy, você sabe, ela tem um padrão, ela pula de cara em cara. Você sabe. Ei, eu tô bem. Mas bom, na verdade, Darcy, eu só quero garantir... Você mora comigo, eu tive tempo pra mim mesma. Então você não tá atrás do George? É claro que eu não tô. Ele veio atrás de mim. Pergunta pra ele, quer ligar? Eu só quero falar isso logo. No final ele disse, sua irmã precisa de terapia. Eu não me importo com o que ele disse. Não, eu tô bem. Hum, sei. Acho que não tem nada de errado em falar com alguém. Se você quiser falar com um terapeuta, eu te acompanho. Eu não preciso disso. Você tá desencadeando uma coisa em mim que eu tô tentando deixar pra trás que eu já deixei. Eu tô seguindo em frente, tá? Eu não preciso ver isso ressurgir. Me desculpa. Eu fui com boas intenções. Não era isso que eu esperava quando eu vim aqui. Eu queria comemorar, aproveitar, tomar champanhe, dançar, curtir Nova York. Caramba, sério? É. Cansei. Eu tenho uma surpresinha. Ah, que surpresa, meu amor. Quero te mostrar uma coisa. Ah, pode mostrar. Vem cá. Vou, meu ursinho. Eu sou seu ursinho? É, sim. Uau. Bem-vindo a Manhattan, bebê. Que lindo, hein? Tudo que eu conheço de Nova York vem dos filmes. Sente a energia da cidade? Eu sinto com você. Você me dá energia, não a cidade. Não. Você me dá outra coisa. Eu nem acredito que a gente tá aqui, amor. Pelo resto da nossa vida, meu amor. Vamos lá pra dentro? Só se for agora. Apesar de sermos um pouco diferentes, a nossa química sexual é uma coisa que transcende. Nós temos uma conexão profunda que só nós conhecemos. Eu tô tão feliz. Amor, acorda. Eu reservei esse hotel pra nós. É um lugar legal. E nós estamos em Nova York juntos. Eu sei disso. Ele tá dormindo do meu lado, então eu me sinto desvalorizada. Eu fiz tudo isso esperando que ele fosse ficar mais animado pra me ver. E sabe, ficar comigo. E eu imaginei a nossa primeira noite juntos aqui como um conto de fadas. Eu esperei cinco anos por isso e... É melhor ele não me decepcionar. Amor... É seu primeiro dia na América. Toda vez que eu vou pra Albânia, eu sempre te dou toda a atenção. Relaxa, meu amor. Amanhã é um novo dia. A gente pode falar só uma coisinha? Eu sei, eu sei. Você tá cansado, eu sei. Eu sei. Não, eu não quero... Você acabou de chegar. Amor, não vamos conversar agora. Mas eu preciso falar. Eu ando pensando e preciso falar sobre isso. Ah... O quê, meu anjo? Eu devo contar pra Darcy sobre o meu encontro com o Tom? Eu tô meio nervosa pra falar pra ela. Eu ainda não contei pra Darcy que eu me encontrei com ele. Apesar de ter ido com boas intenções, eu guardei esse segredo. E eu não quero mais esconder isso dela. Eu não quero que nada fique entre nós. Então, eu tenho que contar pra ela. Devo mandar uma mensagem pra ela vir pra Nova York e convidá-la pra jantar? Assim, eu posso trazê-la aqui e falar quando ela vier. Pode, sim. Então, tudo bem se ela vier pra cá? Manda mensagem? Manda, manda, manda. Tá bom, meu anjo? Tá. Tudo bem. Eu me arrependo de ter ido, mas eu só quero o melhor pra Darcy. E quando eu contar que eu me encontrei com o Tom, espero que ela perceba isso. Você é uma boa garota. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te amo. Obrigado.